1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Alguém pegou a carretão? Não. 5, 5? Não. 4, 4? Eu. Então eu começo. Vai. Ih, não tem 4, não tem 4. Não tem o Zé. Pai? Pronto. Pai. Pai. Ganhei primeiro. Parabéns. Ela foi a vitoriosa. Eu perdi. Parabéns, filha.